Deixa eles olharem primeiro isso. Só para me entender melhor, a diferença de alporquia, que o pessoal fala... Alporquia é outra coisa, alporquia é você pegar um galho de uma árvore frutífera, pega um pouco de terra num pano, num saco de um pano velho, pega-se a terra num pano, amarra em volta de um galho, deixa aquilo ali durante seis meses para enraizar. Depois você serra, tira aquele galho com raiz, planta no chão. É assim que faz muda de acerola. Vamos entender, você simboliza que aquilo fosse o chão, o galho? Isso, para nascer raiz embaixo de um galho, na parte de baixo do galho. Nasce raiz, depois de seis meses, terra, amarra um pano e acende a não ser molha. Em seis meses começa a nascer raiz ali. A raiz sai até fora um pouco do pano. Então, aí você serra ela, como já está com raiz. Serra o galho no galho. Serra o galho, atrás do galho. A raiz está lá. Você planta ela e é a alporquia. É uma muda clone da mãe, já enraizada. Isso é usado? Em jabudicaba, em pé de acerola. Para passar a identidade da mãe, igual para a muda. Já a uva não é interessante a gente ficou. Cada planta tem o seu modo de muda. Uns é usar o porquia, outros não. Uma muda de fruta pode ser para o semente, outros para o enxertia. Cada classificação de frutíferas tem o seu jeito de multiplicação. Sérgio, eu achei que o peço na minha casa está florado. Achei que florou muito, muito cedo demais. Mas aconteceu porque é o que o Silvio perguntou. Não está, mas por quê? Por que florou cedo? Porque março e abril fez aquelas oito semanas de calor intenso. A planta achou que estava entrando na primavera. Ela acordou antes. Agora vem o frio, derruba as flores. Péssimo, péssimo, péssimo. Deixa vir uma noite gelada, todas as flores vão cair. Terrível, caiu florada, não tem frutificação. É um problema, fator de clima. Vocês entenderam aqui o que foi feito? Obrigado. 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 Obrigado.